Se você vai fazer a prova da UFRJ, você tem que dominar esses 5 assuntos, porque eles são os mais cobrados, e assim você já acerta 5 questões dessa prova. Eu sou o Renato, e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te mostrar os 5 assuntos mais cobrados na prova da UFRJ. Você está pronta? Você está pronto? Então vem comigo, vamos começar. Olha só, antes da gente começar, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP, porque agora você vai ver um método de resolução de questões de ensino de matemática totalmente voltado para a interpretação e resolução das questões. O que é a tríade do método MPP? Primeiro, o que é o método MPP? É o nosso método de ensino, o método matemática para passar. Ele é dividido em 3 técnicas simples, tu conta no dedo e aprende a interpretar e resolver. A primeira técnica nós chamamos de método dos 50. Deixa eu sair daqui para deixar só você. A primeira técnica nós chamamos de método dos 50. Aqui você aprende a interpretar, beleza? Aqui você aprende a interpretar, beleza? Só que você aprende a interpretar, mas tem que saber resolver. Para isso, nós temos a nossa segunda técnica que é R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar, beleza? Aqui você aprende a maneira correta de estudar e também como resolver a questão, tá? O macete correto para resolver, qual técnica? Aí você já aprendeu a interpretar e aprendeu a resolver. Agora, para mandar bem na prova, você tem que ter prática, meter a mão na massa. Aí entra a terceira técnica que é onde te dá prática. Qual é a terceira técnica? Aqui a técnica é 20-80. 20% na teoria e 80% nos exercícios, beleza? Aí é muita prática para a gente detonar na prova. Com isso, você destrava a matemática, o raciocínio lógico e chega a sua aprovação. Porque quem está travando a sua aprovação tem certeza que é a matemática e o raciocínio lógico. Agora, vamos lá começar. Primeira questão, vamos botar essas três técnicas em ação. Eu passei, eu te mostrei isso, porque tudo que eu vou fazer a partir de agora vai ser em cima disso, tá? O nosso método. Vamos lá. Primeiro, vou resolver uma questão, eu já começo usando o método dos 50. Eu já começo usando o método dos 50. Por que o nome método dos 50? Cara, uma vez que você aprende a interpretar a questão, você já tem no mínimo 50% dela na mão, concorda? Então, vamos lá. O que é o método dos 50? É sublinhar para interpretar. Vem comigo, vamos sublinhar para interpretar. Ó, o preço de uma determinada marca de geladeira para pagamento à vista, com boleto bancário, é de R$ 1.406. Sublinhei. Neste valor, já está embutido o desconto de 5% que é oferecido pela loja para pagamentos desta forma. Sem o desconto, o preço desta geladeira é... Ai, meu Deus, não interpretei. Então, volta no texto. Olha, ele me deu R$ 1.406. Falou que já é o valor com desconto de 5% e pede o valor sem desconto. Opa, apareceu porcentagem, problema de porcentagem. Acabou. Já sei que o problema é de porcentagem. Renato, como é que eu sei que o problema é de porcentagem? Ou a questão vai te dar no texto ou na resposta porcentagem. Essa é a primeira técnica. Interpretei. Mas só interpretar faz com que eu resolva, não? Aí entra a técnica R, que é a maneira correta de estudar. Como é que você vai fazer? Na técnica R, me diz que, ó, porcentagem, esse tipo de questão que já deu com desconto, regra de 3. Bora lá. Montar uma regrinha de 3. Beleza? Técnica R me diz para montar uma regrinha de 3. E assim, galera, deixa eu aumentar aqui. Aumentar a velocidade. Calma aí, ó, você está escutando um barulhinho, hein? Esse tipinho de regra de 3, que já deu o valor com desconto, você sempre vai montar esse esqueminha e nunca mais vai errar. Promete? Qual o esqueminha, ó? Você vai ter o valor com desconto, você sempre vai montar. Questão que deu o valor com desconto, pediu sem desconto, você monta esse esqueminha, olha para cá. E monta a regrinha de 3. Com desconto e sem desconto. Sempre, Renato, sempre. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. E aí, tu vai botando os valores aqui. Cara, R$ 1.406 é o valor com desconto de 5%. Então, R$ 1.406 é com desconto. R$ 1.406. Mas o desconto é de 5%. Galera, desconto é menos. Então, R$ 1.406, ó, guarda no coração, o total sempre é 100%. R$ 1.406 é 100% menos 5%, que dá 95%. Beleza? E aí, o valor sem desconto é X, que é 100%. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, família, é só fazer o quê? Regrinha de 3, multiplica o cruzado. Zero trauma. Só fazer isso. Tudo lindo? Então, vamos lá. 95 vezes X dá 95X. Igual a 1.406 vezes 100, 1.406, dois zeros. 95 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, vai ser 14, 0600, divididos por 95. Família, olha só. Essa divisão já vai gerar a resposta. Então, o que você vai fazer? Pega esse bizu, que ele é muito bom. Na hora de dividir, para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Porque os números estão ali, você não vai ficar perdendo tempo. Em todas as opções, o primeiro número é 1. Então, aqui, quando eu for resolver, 14 me dá 140, vai dar 1. Acabou. Simples assim, vai dar 1. Então, isso daí vai ser 140 menos 95, né? 1 vezes 95, vai sobrar 45. Agora, é 4, 5, 6. Vou na resposta de novo, ó. Na letra A, a primeira é 3, na letra B é 4, na letra C é 4, na letra D é 4, na E3, né? Na segunda, perdão. Então, ali, é 4, é 3. Mas eu já vou no 4, porque apareceu mais vezes. 95 vezes 4, ó. 95 vezes 4 dá 380. Então, aqui é 4, beleza? E aí, 380 para 4, 5, 6, ó. 4, 5, 6 menos 380. Dá 76. Sobra 76. Show de bola? Agora, o que eu vou fazer? Vou jogar o zero aqui. E já vou eliminar a letra A e a letra E. Vou eliminar. Tudo bem? Agora, eu vou ver, ó. É 5, é 7 ou é 8, beleza? Cara, eu vou ver 95 vezes 5. 475. Tá longe, então não é. 95 vezes 7. 665. Acho que dá mais, hein? 95 vezes 8? 770, ó. Maravilha. Só pode ser a letra D. 1480. Não é D, AC. Só foi a D. Eu fiz e não terminei a conta, né? Essa conta deu 1480. Você deve usar esses artifícios no dia da prova. Por quê? Porque sempre vai ganhar tempo. E tempo é o que você menos tem. Então, já anota aí. Porcentagem, assunto cobradíssimo em qualquer prova. Dessa banca da UFRJ, beleza? Vamos para a próxima, ó. E, ó. Baixe o material da aula para você acompanhar. Deixa eu voltar aqui. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição para você ir acompanhando. O Júlio também deixou aí no chat, tá? Então, ó. Baixe o material da aula para você ir acompanhando e ter todas as suas anotações. Valeu? Tamo junto. Bora lá. Ó. Vou fazer mais uma questão. Então, vamos lá. Método 250, tá? No dia da prova, faça isso, tá? Vou fazer aqui. Método 250. Bora lá. Simbora. É, sublinhado. Em uma pesquisa realizada sobre a preferência de cores de automóveis, entrevistados afirmaram que 90 vermelha, 80 verde, 75 azul, vermelho e verde, vermelho e azul, verde e azul. Galera, conjuntão. Aí ele perde a quantidade total, beleza? Conjuntão. Pediu a quantidade total. Vai que vai. Agora, tem um grande bizu que você vai ganhar muito tempo quando ele pedir o total, beleza? O total é isso aqui, ó. Sempre que pedir o total, você vai fazer isso. O total... Ele sempre vai ser você somar tudo, soma tudo e diminui da soma dos i2, tá? O total, você vai ganhar tempo. Pode montar o diagrama, mas quando eu pedir o total assim, deu todas as informações, você soma tudo. O que é o soma tudo? Vamos lá. Vou fazer aqui com você o soma tudo. devagar, que é o soma tudo. Soma tudo é você somar todos esses valores, menos i2. O que é i2? Interseção de 2. Você vai somar 90, 80, 75 e 2 não vai. 25 soma e 20 soma. Você soma todos os valores que tiverem, menos as interseções de 2. Então, aqui o soma tudo vai ser 90, mais 80, mais 70... Opa, deixa eu apagar. Mais... Caramba, ficou grande. Tá no grande, né? Deixa eu mudar aqui. Mais 75, mais 25, mais 20. Show de bola? Então, quanto vai dar essa soma? 90 mais 80, para a gente ganhar tempo. 90 mais 80, mais 75, mais 25, mais 20. Isso daí dá 290. Show de bola? Agora, a soma dos i2, galera. Soma dos i2, essa galera aqui, 50 mais 40, mais 35. Vamos lá? 50 mais 40, mais 35. Quanto dá 50 mais 40, mais 35? 90, 125, né? Show. Agora, para achar o total, família, é simples. O total vai ficar lindo. O total vai ser 290, menos 125. Acabou. Vamos lá? 290, menos 125, 165. Esse é o total. Show de bola, ganhou tempo. 165. É óbvio, no curso eu ensino como você monta o diagrama, porque eu acho importante você saber. Mas, sempre que acontecer isso, pode ir direto. Eu também ensino assim, para você não errar. Então, marco o V da vitória, letra C, de com MPP, eu vou vencer. Show de bola? Mais uma questãozinha. 6,50 me deu a interpretação e a técnica R já me mostra isso. Beleza? Sempre assim, se bate bola. 6,50 interpreta, técnica R, você já sabe o que vai fazer. Show de bola? Até rimou, né? Bora para a próxima. Mais uma. Então, anota aí mais um assunto, ó. Conjuntos. Assunto que o FRJ ama. Show? Vamos ver esse daqui. Bora lá. Está gostosinho, né, gente? Essa revisãozinha aí, mas fica aqui, fica ligado, fica ligado. Vem comigo até o final, tu não vai se arrepender. Vamos lá? Método 250. Se liga. Como é que a gente vai fazer isso? Ó. Simbora. Em um hospital, trabalham 8 cirurgiões e 5 anestesistas. Se um plantão são necessários 4 cirurgiões e 2 anestesistas, quantas equipes distintas podem ser formadas? Ai, meu Deus. O que eu tenho que fazer? Ó. Método 50 me ensina a interpretar. Ele me diz que tem 8 cirurgiões e 5 anestesistas. 4 cirurgiões e 2 anestesistas. Quer formar equipe? Opa. Se quer formar equipe, problema de combinação. Beleza? Acabou. Quer formar equipe? Quantas equipes podem ser formadas? Probleminha de combinação. A técnica R me dá o macete para a gente resolver. Show? Técnica R, né? Só para você lembrar. Outra eu fui direto, mas falei com você, porque a gente vai usando diretamente essas brincadeiras para a gente não errar. Então, a técnica R me diz o que? Macete do MPP na compreendação. Macete. Galera, vamos lá. Antes da gente fazer aqui, eu vou recordar com você o macete. Ou te ensinar, caso tu não conheça. Combinação de 4 para 2. Combinação de 4 para 2. Por exemplo, combinação de 5 para 2. Lembrando, eu não vou resolver essas daqui. Eu só quero que tu entenda. Aí a gente resolve as da questão. Beleza? Galera, olha para cá. Vou até aparecer aqui. Combinação de 4 para 2. Como é que você vai fazer? 4 abre 2. O que é isso? 4 abre 2. 4 vezes 3. Beleza? Não entendi. Vamos lá. O que é a combinação de 4 para 2? Sempre o maior número na frente. 4 abre 2. O que é 4 abre 2? Você vai pegar o 4 e o número que está antes dele. Sempre em ordem decrescente. Está legal? Então, 4 abre 2. Como é que fica? 4 vezes 3. Show de bola? Beleza. Deixa eu ver se eu entendi. O de baixo. 5 abre 2. 5 vezes 4. Isso aí. E se tiver mais? Calma. 6 abre 3. Como é que é? 6, 5, 4. Acabou. 6 abre 3. 6, 5, 4. Renato. E se fosse combinação de 8 para 4? Como é que é? 8 abre 4. Como é que é? 8, 7, 6, 5. Maravilha. Show de bola? 8, 7, 6, 5. Maravilha? 10 para 5. Faz na mão que tu não erra. 10, 9, 8, 7, 6. Show de bola? Beleza. Essa é a parte de cima. Renato, e agora? A parte de baixo. Galera, quantos tem em cima? 2. Embaixo vai ter 2 fatorial. Tá? Ou 2. Já bota assim. 2 vezes 1. 2 vezes 1. No de baixo. Quantos tem em cima? 2. Embaixo é? 2 vezes 1. Show? Nesse daqui, quantos tem em cima? 3. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Vem descendo assim, tá? Aqui em cima tem 4. 4, 3, 2, 1. Acabou. E aí tu resolve. Beleza? Agora, que eu ensinei a vocês. Tiro o print, tá? Que eu vou apagar. Tiro o printzinho do mal, que eu vou apagar. Show? E vou sair daqui. Vamos lá. Eu já sei que é combinação. Aí eu só vou separar aqui, ó. Cirurgiões são 8 e anestesistas são 5. Eu quero saber 4 cirurgiões e 2 anestesistas. Beleza? 4 cirurgiões e 2 anestesistas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a combinação dos caras iguais. Vai ser combinação de 8 para 4. Ó, anota aí. Apareceu o E. Multiplica. Combinação de 5 para 2. Zero trauma. E aí, como é que a gente resolve essa bagaça? 8 abre 4. Como é que vai ficar, ó? 8, 7, 6, 5. Não é isso? Embaixo. 4, 3, 2, 1. Vezes 5 para 2. 5 abre 2. Como é que fica? 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1, que é 2, né? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa bagaça aqui. Tá? Vou resolver essa bagaça. Resolvendo. Vamos lá. É 3 vezes 2 dá 6. 8 com 4 dá 2. Então, aqui fica 2 vezes 7, vezes 5. Vezes. 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2. Show de bola? Então, isso daqui vai dar, ó. É 10, 100, 700, né? 700. Show? 700. Porque 5 vezes 2, 10, 100, 700. Qual é o gabarito? Letra C de com MPP, eu vou vencer. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tudo lindo. E olha só. Se você está gostando aqui desses assuntos, os mais cobrados 5, e quer ter a possibilidade de, nessa reta final, exercitar com mais 40 questões e conseguir o mesmo resultado que a Raquel, vem comigo, escuta o que eu tenho aí para te falar. Ó. 4, foi aprovada no concurso do UFRJ, para os cargos de assistente à administração geral e hospitalar. Este foi apenas meu segundo e terceiro concurso, e com muita dedicação, e as aulas e materiais do Matemática para Passar, obtive sucesso. Estou muito feliz, e como boa concurseira, continuarei estudando para passar em outros concursos. Sempre buscando o apoio do Matemática para Passar, aqui só tem fera. No caso da Raquel Alves, aluna do Grupo dos 5%, que é o grupo de alunos do nosso site, estão acertando 80% ou mais de qualquer prova, no nosso curso da UFRJ. Mas, Renato, não dá tempo no curso da UFRJ. Mas dá para a gente, quem quer, realmente, revisar nessa reta final, ó, o aulão da premonição da UFRJ. Como é que é o aulão da premonição? São 40 questões resolvidas em vídeo. Eu e Marcão resolvemos 40 questões em vídeo com você, passo a passo, com os assuntos principais para você mandar muito bem na prova, tá? E, ó, está com a mega promoção de R$197,00 por apenas R$12,00 de R$10,04 ou R$100,00 à vista, tá? Você pode parcelar aqui no cartão de crédito em até 12 vezes. Se você quiser, se você quiser, pode parcelar em menos ou à vista R$100,00, tá? E R$100,00 à vista, família, você pode pagar no boleto também, tá? Eu recomendo, como a prova está chegando, já é no próximo domingo, que você compre no cartão de crédito. O boleto demora três dias para compensar, então não vai, vai no cartão de crédito. O que você vai fazer? O link está aqui na descrição, clica, o Júnior está botando também e está passando aqui agora em algum lugar um card, já clica e vem para essas 40 questões que você vai ver que vai detonar. E não vai embora não, porque não acabou a aula ainda, tá? Ainda tem mais dois assuntos, já te falei, de porcentagem, conjuntos, combinação, assunto que eles amam, e agora eu vou falar mais dois só para quem ficar com o meu. E ó, se você não quer perder, quer revisar mais ainda, vem. Renato, eu não fiz nenhum curso, esse curso vai ser a salvação. Não, nem compra, porque esse curso é para quem já viu a matéria e quer revisar para chegar na prova voando, beleza? Se você não fez nenhum curso de teoria, esse curso não é indicado para você. Show de bola? Vamos lá, vamos seguir, vem comigo. Ó, método 250, simbora, 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 ó, em um grupo de 500 estudantes, 80 estudam engenharia, estou sublinhando, 150 estudam economia e 10 estudam engenharia e economia. Se o aluno é escolhido a caso, a probabilidade de que ele estude engenharia ou economia é igual a, opa, médodo 50, probabilidade, acabou. Já sei que é probabilidade. Agora a técnica R vai me mostrar o que deve ser feito, vamos lá? O que é técnica R vai mostrar o que deve ser feito? Vem comigo. O que é que deve ser feito aqui na técnica R, família? Ó, na técnica R ele me mostra aqui, ó, regra do O, né? Regra do O, acabou. Regra do O, tá aqui, vamos usar a regra do O, simbora. Vamos lá, como é que eu vou fazer aqui a regra do O? Ó, vou separar qual o total, tá? Separar aqui qual o total, são 500, né? A engenharia são 80, economia são 150 e 10 estudam engenharia e economia são 10. Show? Ele quer a probabilidade do cara que estuda engenharia ou economia. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso daí, Renato? Vem comigo que tu vai ver. Engenharia ou economia, vamos lá. Galera, o O você soma, anota o que eu vou falar, regra do O, você soma. Se tiver interseção, você tira ela, tá? O que é interseção? O que tem em comum nos dois aqui, ó, engenharia e economia. Você vai somar 80 com 150 e diminuir a interseção. Show de bola? Renato, é sempre assim? Sempre. Renato, e se não tiver interseção? Pô, Brasil, zero trauma, soma, só somar, tá legal? Lembra, se tiver interseção, subtrave. Então, o que eu quero? O cara, porque probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o total. Só que o O, o que eu vou fazer? 80 mais 150, menos 10. Isso tudo divididos por 500. Acabou. Show de bola? Acabou. Deixa eu sair daqui. Zero trauma. Vai que vai, danado. Vamos lá, ó. 80 mais 150, 230, menos 10, 220. Então, isso daí é 220, dividido por 500. Agora, olha pra cá. Pega um bisu bem legal. A resposta, ela pode estar em fração decimal ou porcentagem. Como você vai saber? Olhando pra resposta. E todas elas estão em porcentagem. Então, o que eu tenho que fazer? Passar pra porcentagem. Galera, o que é porcentagem? É uma divisão por 100. Como aqui embaixo eu tenho 500, cara, pra ter 100 ali embaixo, eu tenho que dividir por 5. Então, você pode ir dividindo direto, mas eu estou te dando poderes. Olha pra baixo. 500. Tem que, pra ter 100, dividir por 5. Ó, 5 por 5 dá 1, né? Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Como é que vai ficar essa brincadeira? 44 sobre 100. 44 sobre 100, galera, dá 44%. Zero trauma. 44%. Qual é o meu gabarito? Letra B, marca o V da vitória. Zero trauma. 44%. Tudo lindo? Maravilha, família? Maravilha. Bora lá pro próximo. Simbora. Ó, questãozinha que eles amam. Método dos 50. Bora lá. Simbora. Eles amam isso daqui. Todos os diplomatas são gordos, ó. Todos os diplomatas são gordos. Nenhum gordo sabe nadar. Podemos concluir que... Ai, meu Deus, galera. Método dos 50 me mostra. Questão de o todo e o nenhum. Pediu pra concluir. É uma questão de diagramas lógicos. Eles amam isso, tá? Mais... Técnica R me mostra como resolver, né? A técnica R, ela me mostra como resolver. Como eu vou resolver isso, Renato? Você vai resolver isso, família? Fazendo exatamente isso aqui, ó. Monta o diagrama. Acabou. O diagrama. Isso aí. Monta o diagrama. Mas não é só montar o diagrama. Você vai montar o diagrama, tá? Você vai montar o diagrama e vai ver, tá? Você monta o diagrama. E a resposta correta, você tem que ter certeza que sempre acontece. Galera, sempre que tiver o todo e o nenhum, você começa falando do todo. Repara que tem dois conjuntos. Diplomata e gordo. Sempre no todo, o primeiro conjunto fica dentro do segundo. Então, ó. Todos os diplomatas são gordos, ó. Diplomata dentro do gordo. Todos os diplomatas são gordos. Diplomata dentro do gordo. Acabou. Não erra nunca, tá? Anota esse bizu. Agora, o nenhum não pode encostar. Nenhum gordo sabe nadar. Ou seja, o gordo tem que estar longe de quem sabe nadar. Beleza? Nenhum gordo sabe nadar. Vamos lá. O conjunto dos gordos, família, já existe. Então, não é para criar um novo conjunto dos gordos. Você vai criar quem sabe nadar. E vai ficar longe do gordo. Então, quem sabe nadar vai ficar aqui do lado de fora. Churubola? A resposta tem que acontecer com certeza nesse diagrama final. Nesse diagrama final aqui, formado. Tá? A resposta tem que acontecer com certeza nesse diagrama final aqui, formado. Vamos ver? Letra A. Algum diplomata... Ó, algum diplomata não é gordo, galera. Algum diplomata não é gordo? Não. Todos são. Então, riscar. Letra B. Algum diplomata sabe nadar? Galera, algum diplomata sabe nadar? Não. Vamos embora. Letra C. Nenhum diplomata sabe nadar. Certíssimo. Nenhum diplomata sabe nadar. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da Vitória. Acabou. No dia da prova, você marca o V da Vitória e vai ser feliz. Não olhe a D e a E, porque a chance de você achar, ah, a D também está certa, a E também. Não faça isso, tá? Mas eu vou ler com vocês, óbvio. Vamos lá. Ó, nenhum diplomata é gordo. Ó, nenhum diplomata é gordo. Cara, nenhum diplomata é gordo? Não. Todos são? Então, tá fora. Letra E. Algum gordo sabe nadar. Algum gordo sabe nadar? Não. Tá fora também. Gabarito letra C. Se você quer aprofundar com 40 questões nessa reta final resolvidas em vídeo por mim e pelo Marcão para você detonar, aproveite essa mega promoção de R$197,00 por apenas R$12,00 de R$10,00 e R$4,00 ou R$100,00 à vista, beleza? Então, ó, compre no cartão de crédito. Ah, eu não tenho cartão, então não vai rolar, porque no boleto não vai dar tempo de compensar, tá? Compre no cartão de crédito, aí tu pode parcelar em até R$12,00 ou à vista R$100,00, beleza? Show de bola. Então, galera, ó, link tá aqui na descrição, clica. Esses foram os cinco assuntos mais importantes. Recapitulando, quais são os cinco assuntos mais importantes, família? Um, primeiro lugar, porcentagem eles amam, depois conjuntos, depois combinação, análise combinatória no geral. Aqui, ó, mega revisão, ao longo da premonição, link na descrição, aproveita e compra. Probabilidade, assunto que eles amam e diagramas lógicos eles amam. Óbvio, tem todos os assuntos do seu edital, podem cair, sim, mas esses aqui são assuntos que eles amam. Então, ó, não perde tempo, tem tudo isso e muito mais no aulão da premonição. Não perde tempo, eu tô te aguardando. Galera, muito obrigado, aproveita essa promoção pra você chegar no domingo voando, que eu tenho certeza que quem comprou tá vendo a diferença. Show de bola. Agora, se tu não fez nenhum curso de teoria, nunca viu nada, não compra, porque é um curso de resolução de questões, nós não vamos dar teoria lá. Lá não tem teoria, é pauleira pra reta final a gente detonar. Show de bola. Tamo junto. Esse aqui é o Matemática pra Passar, aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato, foi um prazer. Se tu não tá inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sininho pra receber todos os conteúdos e também dá aquele like maroto, segue a gente no Instagram, Matemática pra Passar, pra ficar por dentro de tudo. Tamo junto, pra cima deles e te vejo no aluno da premonição. Valeu, galera!